Olá, como vai? Estamos iniciando mais um estudo do livro do Apocalipse. Estamos estudando o último livro da Bíblia e estamos estudando sobre as três mensagens do Apocalipse. As três mensagens angélicas do Apocalipse. E claro, quando você estuda a Bíblia Sagrada, você precisa de sabedoria. E a sabedoria vem de onde? Vem do céu. A Bíblia diz no livro de Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele vai dar de forma abundante a você. Então vamos pedir a Deus, né? Vamos pedir a sabedoria. Vamos orar. Querido Pai Celestial, estamos iniciando mais um estudo do livro do Apocalipse e precisamos de ti. Na verdade, precisamos de ti a todo instante. Te agradecemos porque o Senhor sempre está disponível e por isso nos apegamos às tuas misericórdias. O profeta Jeremias diz que as tuas misericórdias são renovadas a cada manhã e que elas não têm fim. Te agradecemos por teu Filho Jesus, que veio e morreu em nosso lugar para perdão de nossos pecados. Confiamos e aceitamos o sacrifício em nosso lugar. Que o Espírito Santo nos dê a sabedoria do alto para compreendermos a tua palavra. Abençoe os teus filhos e estejam conosco agora. Te peço no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Hoje o estudo é um estudo bastante complexo e vamos dividir em duas partes. Hoje vamos ver a primeira parte e na próxima semana veremos a segunda parte. Mas o título é O Selo de Deus e a Marca da Besta. O Selo de Deus e a Marca da Besta. Eu não sei quantos de vocês já perceberam, aí no seu trabalho ou em alguma escola, local que você visitou, que existem alguns móveis, alguns utensílios que têm um selo de patrimônio. É o selo de propriedade. Aquele selinho, aquela de metal, muitas vezes, ele indica um número de patrimônio. E que aquela mesa, ou aquela escrivaninha, ou aquele computador, pertence àquela instituição. É um selo de propriedade, um selo de patrimônio. Ou então, talvez, se você já viajou por outros países e teve que tirar o seu passaporte, você certamente sabe que sobre o passaporte, muitas vezes, está ali o selo do país. O símbolo que identifica o país. No passaporte americano está ali o selo americano. No passaporte brasileiro está o símbolo brasileiro ali também, porque também existe o selo do Brasil que indica a que país você pertence. Agora, e marca? Já viram, por exemplo, um animal marcado? É muito comum a gente ver assim no gado, gado marcado. Hoje em dia, fazem marcas um pouco diferentes, mas ainda em alguns lugares fazem da mesma maneira. Quando pega-se um ferro em brasa e marca o animal com as iniciais do dono, indicando que aquele animal é propriedade daquele fazendeiro, daquele dono. Na época da escravidão se marcavam as pessoas, os escravos, muitas vezes se marcavam no rosto ou em alguma parte visível do corpo, indicando que aquela pessoa era propriedade daquele proprietário, daquele dono, a marca. E hoje em dia, existem pessoas que se marcam, indicando, talvez, a quem eles pertencem, muitas vezes. Alguns parecem que fazem questão de mostrar a quem eles pertencem e colocam a marca na mão, com os peitos, na cabeça, indicando a quem pertence através de tatuagens estranhas. Agora, será que o diabo, será que Lúcifer, ele tem um selo? Infelizmente existe. Você pode encontrar em pingentes, em anéis, este símbolo satânico, chamado símbolo do sigilo de Lúcifer, ou selo de Satanás, ou sigilo Luciferi, Satanás, Diabolus. E isso já tem séculos e séculos de existência, e as pessoas compram esses anéis, esses pingentes, e alguns utilizam isso em bruxaria, em satanismo, essas coisas estranhas. Mas qual seria o selo de Deus? Porque Deus também tem um selo. O diabo tem uma marca, tem um selo, e Deus também tem um selo. Tem a sua marca, o seu selo, o selo divino. Notem o que dizem Apocalipse 7, 2 e 3. Abra sua Bíblia e leia. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Portanto, Deus tem um selo. Ele gritou com voz bem forte aos quatro anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Percebam o seguinte, Deus tem um selo. E existem quatro anjos que estão ali segurando os ventos, segurando as guerras, segurando os demônios. Por que nos últimos dias esse mundo vai estar tomado pelo demônio? As pessoas vão estar edemoniadas. E aqui diz, nós queremos selar, marcarmos aqueles que pertencem ao nosso Deus. E vamos marcar isso com um selo na testa. O povo de Deus. E esse povo vai ser selado para que ele não esteja junto com aqueles que terão a marca da besta. E veja que coisa impressionante. Nós estamos estudando essas profecias do Apocalipse justamente para escolher o lado certo. E obtermos o selo de Deus e não a marca da besta. Você se lembra que estamos estudando as três mensagens angélicas. A primeira delas, que estudamos, diz assim, Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que está dizendo aqui? A maneira da gente temer e adorar a Deus. Quem é esse Deus? Não é Satanás. Esse Deus é aquele Criador, que fez o mar, a terra, as fontes das águas. Este Deus, que temos que adorá-lo. Adorar. Adorar no dia dele, o dia do Criador. O dia que ele instituiu lá no Éden. E o segundo anjo, ele dá uma mensagem importante também. Ele diz, Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Nós vimos que essa Babilônia, essa confusão religiosa que existe hoje, ela está atuando no mundo hoje em dia e levando muitas pessoas a se prostituírem. Nós vimos, por exemplo, que são duas mulheres que aparecem no Apocalipse para simbolizar a igreja de Deus e a igreja apóstata. Uma é uma prostituta, e a igreja pura é de Deus. E uma é chamada de Babilônia, a outra é Jerusalém. E Babilônia cai, ela está dando esse vinho, as suas doutrinas falsas ao mundo todo. E nós chegamos agora à terceira mensagem angélica. Olha o que diz a terceira mensagem angélica, como é importante essas três mensagens. Diz assim, Isso está em Apocalipse 14, 9 e 10. Então, aqui está dizendo que aqueles que adoram a besta e a sua imagem e recebem a sua marca na fronte ou na mão, esse vai ser punido por Deus. Aquela punição que está destinada ao diabo e os seus anjos também vai ser destinada a esses que vão estar tão agarradinhos ao diabo que vão ser punidos da mesma forma, recebendo o quê? Fogo e enxofre. Serão destruídos, de acordo com o livro do Apocalipse. O Apocalipse, amigos, é um livro de contraste. Nós vimos aqui já o dragão e o cordeiro, a mulher pura e a mulher impura. É o grande conflito entre o bem e o mal. E essa semana nós estamos falando sobre o selo de Deus e a marca da besta. E ao longo dos séculos, o sinal de lealdade dos filhos de Deus tem sido o sábado. Esse é o sinal de fidelidade que foi dado lá no Éden. Ele simboliza a adoração ao Criador do Universo. Vocês se lembram que Deus criou algumas coisas lá no Éden que Satanás não gosta e ele tenta destruir. Ele criou, por exemplo, o ser humano. A Bíblia diz que macho e fêmea os criou. O diabo não gosta disso. E ele tenta distorcer o que Deus fez. Deus criou o casamento entre um homem e uma mulher. E o diabo não gosta disso e tenta destruir isso. Deus criou, abençoou e santificou o sétimo dia, o sábado. O diabo não gosta disso e tenta mudar. E a marca da besta também gira em torno de adoração. Satanás introduziu uma contrafação, um falso dia de adoração. O primeiro dia da semana. E quando você adora no dia em que o dragão instituiu, você está adorando o dragão e não o Criador. E o conflito final entre Cristo e Satanás se concentra em quem é digno de governar o universo. Porque Satanás disse, eu vou subir as mais altas estrelas, vou ser semelhante ao altíssimo, vou fazer um governo muito melhor. Mas Jesus é o doador da vida. Só ele é digno de ser adorado. E esta é a questão principal entre Satanás e Jesus. Entre o bem e o mal. E ele ataca justamente o sábado, porque o sábado é o sinal, é o selo de Deus mostrando que ele é o Criador. Lembra-se do mandamento? Lembra-se do dia do sábado para o santificar. Por quê? Porque em seis dias fez o Senhor, os céus, a terra, o mar e tudo que nele existe. A marca do Criador está ali no sábado, no quarto mandamento da lei de Deus em Êxodo capítulo 20. Por isso o sábado é muito importante. A lei de Deus é preeminente no último conflito. E Satanás sabe disso e ele tenta mudar isso. Atrapalhar isso. Atacar isso. Vejam vocês que existem duas características que o povo de Deus tem nos últimos dias. Duas características importantes que aparecem em Apocalipse 14, verso 12. Nós já lemos aqui, vamos ler de novo. Diz assim, Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então aqueles que perseveram até o fim, que estão ao lado de Jesus, eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus ou a fé em Jesus. A adoração ao Criador, que aparece em Apocalipse 14, verso 7, está em oposição direta à adoração à besta, que está em Apocalipse 14, verso 9. E é expressa por um povo que guarda os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus ou a fé em Jesus, em Apocalipse 14, verso 12. Então, esse conflito entre o bem e o mal tem a ver com a lealdade a Cristo ou a lealdade à besta e tudo gira em torno da adoração. E no centro do conflito entre o bem e o mal está o sábado, a guarda do sábado, o dia do sábado. A Bíblia deixa muito claro que o sábado é o sinal que identifica o seu povo. Veja o que diz em Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Ezequiel 20, verso 12, diz assim, Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Sinal entre Deus e o seu povo. Qual é? O sábado. Ezequiel ainda diz, no capítulo 20, no verso 20, Santificai os meus sábados por servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. A Bíblia diz, lá no início, no livro de Gênesis, que Deus abençoou e santificou o dia de sábado. E quando você guarda o dia de sábado, você é abençoado e você é santificado. E quando você guarda o dia de domingo, não tem bênção. Você não é santificado, você não é abençoado. Esse é um dia que não está na Bíblia. É apenas o primeiro dia da semana. Portanto, Deus deu o sábado como sinal, o sinal entre ele e o seu povo. O livro Minha Consagração Hoje tem uma citação interessante, diz assim, Há dois grandes princípios, um de lealdade e o outro da deslealdade. Todos nós carecemos de mais coragem cristã para que possamos erguer o estandarte em que se encontram inscritos os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A linha de demarcação entre o obediente e o desobediente tem que ser clara e distinta. Temos que ter uma firme determinação de fazer a vontade do Senhor em qualquer tempo e em todos os lugares. O que seria essa fé de Jesus? Ou essa fé em Jesus? Ou a fé que Jesus teve? Quando a gente olha para a vida de Jesus, pendurado na cruz, envolto na escuridão, carregando a culpa, a vergonha e a condenação dos pecados do mundo, desconectado do amor do Pai, Jesus dependia do relacionamento que havia tido com o Pai em sua vida, ou seja, por meio de uma vida de completa dependência do Pai, mesmo nos momentos bons. Jesus tinha sido preparado para os piores momentos, até mesmo a cruz. O Salvador confiou mesmo quando tudo ao redor clamava para que ele duvidasse. Quando parecia que Deus o havia abandonado, Jesus não desistiu. E o livro Cristo Triunfante tem uma citação interessante, diz assim, Em meio da terrível escuridão, aparentemente abandonado por Deus, Cristo sofrer as piores consequências da miséria humana. Durante aquelas horas pavorosas, apoiara-se as provas que anteriormente haviam sido dadas a ele quanto à aceitação de seu Pai. Pela fé, saiu Cristo vitorioso. Pela fé, saiu Cristo vitorioso. Essa é a fé de Jesus. A fé que ele teve. A fé de Jesus é tão profunda, confiante e comprometida que os demônios do cosmos e as provações da terra não podem abalá-la. É uma fé que confia quando não se pode ver. É uma fé que acredita quando não se consegue entender. Agarra com firmeza quando parece que não tem nada a que se agarrar. Ela nos sustentará na crise que está para frente. É a fé de Jesus habitando em nosso coração que nos permite adorar a Cristo como supremo e perseverar firmemente quando a marca da besta for imposta. A fé de Jesus é essa que a gente precisa. Agora, a fé não vem do nada, né? A fé não aparece aí do nada. A gente se lembra da parábola das dez virgens? Cinco delas tinham azeite. Haviam conseguido esse azeite num período anterior ao período da prova, né? Então, o momento de se preparar é agora. O momento de pedirmos fé é agora. O momento do estudo, da leitura da palavra de Deus é agora. É o momento de nos apegarmos com oração, comunhão ao lado de Jesus. Mas e a besta? Como é que a gente identifica a besta? Porque existe o selo de Deus e existe a marca da besta. Como é que a gente consegue identificar a besta? Bom, vamos ver aqui Apocalipse capítulo 13, versos 1 e 2. Apocalipse capítulo 13, 1 e 2. Diz assim, Então aqui aparece uma besta, com dez chifres, sete cabeças. Mas o que quer dizer isso? O que seria isso? Lembre-se que o livro do Apocalipse é um livro cheio de símbolos, não é? Então quando fala de uma besta, simboliza um poder, um reino, um governo, de acordo com Daniel capítulo 7, versos 17 e 23. Então está escrito besta, mas significa um poder, um reino, um governo. Ele sai do mar, das águas. Na Bíblia, em Apocalipse 17, verso 15, diz que essas águas significam povos, nações, um lugar habitado, um lugar com muita gente. Então esse poder surge num lugar que tem muita gente. Não vai surgir no Brasil, não vai surgir lá na Austrália, vai surgir aonde? Na Europa, na sua época, onde tinha muita gente naquele período. Também aparecem chifres, e quando aparecem chifres, significa um rei ou um reino. De acordo com Daniel capítulo 7, 24, 8, versos 5, 21 e 22. Zacarias 1, 18 e 19, Apocalipse 17, verso 12. E cabeças? Cabeças quer dizer um poder principal, reinos, governos. Então essa besta tem sete cabeças. Sete cabeças. Sete potestades que dominarão o mundo nos últimos dias. Dez reinos. Sete cabeças. E o dragão? O dragão, já vimos aqui em Apocalipse 12, verso 9, que é o diabo e Satanás. O próprio dragão é o diabo e Satanás. E você percebe que tem alguma coisa a mais que aparece nessa besta. Diz assim que essa besta, que João viu, era semelhante a leopardo, com os pés como de urso, e boca como de leão. E quando você olha Daniel capítulo 7, ou profecia que Daniel teve lá no passado, você percebe que ele viu alguns animais e esses animais estão representados nessa besta. O leão que simbolizava a Babilônia, o urso que simbolizava a Pérsia, a Medopérsia, e o leopardo que simbolizava a Grécia. Então, nós vemos aqui esses animais presentes. Ou seja, essa besta tem alguma coisa de Babilônia, alguma coisa da Pérsia, alguma coisa da Grécia. Foi assimilando os ensinos do dragão. E diz mais que quem deu o poder foi o próprio dragão. O próprio dragão... Vamos analisar um pouco a respeito desse símbolo. Eu tenho comigo aqui o comentário bíblico adventista. O volume 7, especialmente. O comentário bíblico adventista, falando sobre essa parte de Apocalipse, capítulo 13, e falando dessa besta, diz assim, Ou seja, muito do paganismo que havia na Babilônia, na Pérsia e na Grécia, passaram a ser adotados por essa besta, por esse poder que surge agora, já depois de Cristo. Uma besta que surge do mar, que surge ali na Europa, onde tem muita gente. Ali diz também, ao identificar essa besta, vamos olhar pelo menos três pistas. Nós vamos estudar uma parte hoje, e outra parte na semana que vem, quando estaremos estudando também Daniel, capítulo 7, que é onde a gente vai conseguir verificar um pouco, com um pouco mais de detalhes, a identificação dessa besta. Mas diz ali, que quem deu o poder foi o dragão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono, e grande autoridade a essa besta. Então, a primeira pista que encontramos, diz respeito à origem do poder dessa besta. E o dragão deu a besta, que emergiu do mar, o seu poder, o seu trono, e grande autoridade. Quem é esse dragão que dá o seu poder? Que dá o trono? Que dá autoridade a essa besta que sobe do mar? Nós lemos que, vai Apocalipse, capítulo 12, já estudamos aqui, que o dragão é o próprio diabo, aquele dragão que se detém, Apocalipse 12, diante da mulher, que está prestes a dar à luz, ela está grávida, simbolizando que Jesus havia de nascer de uma mulher, e Satanás tentaria, de todas as maneiras, destruí-lo. E aí, também, nós vemos que esse Jesus, esse filho da mulher, ele é arrebatado e vai para o céu, mostrando claramente que é Jesus, que ele ressuscita e vai para o céu. E aí, ele começa a perseguir a igreja, o remanescente, vai Apocalipse 12. Então, o dragão é identificado claramente em Apocalipse 12, 8 e 9, onde diz que o dragão é o diabo ou Satanás, a antiga serpente. É o arco inimigo de Deus. E é esse dragão que está por trás dessa besta que sobe do mar. porque João diz que foi ele que deu o poder a ele, né? A gente sabe que, muitas vezes, na maioria das vezes, o dragão, ele trabalha com agentes humanos. Ele não aparece como o diabo e tudo mais. Ele usa agentes humanos, assim como Deus também usa agentes humanos, trabalha com a sua igreja, né? E o diabo começou, então, a criar essa instituição religiosa gigantesca que se misturou com o paganismo, rejeitou a verdade. Mudou a lei, nós vamos ver especialmente isso na semana que vem, mas vamos já falando desde já. E vimos a semana passada. Houve uma mudança nos mandamentos da lei de Deus. Praticamente retirou dois dos mandamentos que lá estavam. Aquele que proíbe a adoração a imagens e aquele que indica o dia que deve se guardar. Simplesmente foi retirado da lei de Deus. E, embora o dragão seja essencialmente Satanás, Satanás estava tão alinhado com o Roma pagã que o dragão em sentido secundário é também o Império Romano pagão. Por isso que lá diz que ele deu o seu trono. Quando Constantino se converteu entre aspas, né? Ao cristianismo, ele trouxe uma série de práticas pagãs como a adoração ao sol, o dia do sol, que era o domingo, alguns, vamos dizer assim, ídolos que eram utilizados apenas receberam o nome cristão. Foram cristianizados esses ídolos pagãos, né? Satanás, ele usou o Roma. Veja, ele usou o Roma pagã na tentativa de destruir Jesus logo após o seu nascimento, lembram-se? Quando ele tentou matar as crianças. Depois ele tentou crucificar a Cristo. um governador romano, Pilatos, condenou Cristo à morte. Um carrasco romano pregou na dolorosa cruz. Um soldado romano perfurou o seu lado com uma lança. Um selo romano foi fixado em seu túmulo. Um esquadrão romano de soldados guardava o seu túmulo. Até que ele ressuscitou e foi para o céu, né? E aí, posteriormente, o dragão, Satanás, por intermédio de Roma pagã, Constantino, deu à besta que surgiu do mar a sua sede e o seu trono. Constantino decidiu, em um momento da sua vida, transferir a sua sede à capital lá de Roma para lá o que hoje é conhecido como Turquia. e ele fundou ali a cidade chamada Constantinopla, hoje é chamada de Istambul, na Turquia, né? E com isso, Roma ficou assim vazia. Quem é que dominava politicamente Roma, então, passou a ser o bispo de Roma. Ficou um vácuo ali e foi preenchido, né? Então, aquela cidade que antigamente era onde ficava o trono, a sede dos Césares, que era o chamado de Pontífices Máximos, agora passa a ser o bispo de Roma. E, posteriormente, no ano 538, assume-se o título de Papa. Começa, então, a idade escura da Igreja Cristã, com uma série de erros, com uma série de paganismo, né? Então, quando Constantino se retira para o Oriente, o campo ficou aberto, né? E diz um escritor chamado Arthur Stanley, o papado é apenas o fantasma do falecido Império Romano Ocidental, sentado, coroado sobre a sepultura destes. Portanto, o poder que aparece aqui em Apocalipse 13 é o sistema de religião papal. Quando se fala besta, estamos falando do poder da Igreja Romana. estamos falando aqui de um sistema, de uma pessoa, nem de indivíduos, mas essa falsa organização religiosa. E o comentário bíblico ainda continua dizendo assim, por trás de tudo isso estava Satanás, que tentava eliminar a Igreja verdadeira. Quando ele descobriu que seus esforços para aniquilar os seguidores de Cristo por meio da perseguição não eram bem-sucedidos, alterou suas táticas e tentou seduzir a Igreja para longe de Cristo, por meio da criação de um vasto sistema religioso impostor. Em vez de trabalhar diretamente por meio do paganismo, o dragão passou a atuar por trás da fachada de uma organização supostamente cristã, na tentativa de disfarçar sua identidade. Então veja, o dragão passa a utilizar essa instituição religiosa. E mais uma identificação que aparece em Apocalipse 13, agora no verso 8, diz E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aparece aqui a questão da adoração, essa é a segunda pista para descobrir a besta de Apocalipse, capítulo 13. Nos diz que essa besta que sobe do mar, esse poder que surge de Roma, é um poder que exige adoração, portanto, é um poder religioso. É um poder político e um poder religioso. Apocalipse 13, na verdade, 3 e 4, diz assim, Toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram a besta. Ou seja, a organização aqui é descrita também como um sistema que tem poder religioso e se torna um sistema universal de adoração. Qual o nome dessa igreja? Católica. O que significa católica? Universal. Romana. Onde surgiu? No trono de Roma. Surge lá em Roma. E o comentário bíblico adventista continua dizendo adorar a besta corresponde em realidade a adorar o dragão, pois a besta não passa de um agente visível do dragão colocando seus planos em vigor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente adora, viu? Porque o diabo se disfarça até em anjo de luz. E aí as pessoas passam a adorar um sistema um dia falso porque o dragão disse, adorar imagens porque o dragão disse e não porque Deus disse. E acham que estão obedecendo a Deus, que estão adorando a Deus, quando na verdade estão adorando a besta ou adorando ao dragão. E em vez de receber o selo de Deus vão receber o quê? A marca da besta. O livro Grande Conflito na página 50 diz assim, essa mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado predito na profecia como se opondo a Deus e exaltando-se sobre ele. Aquele gigantesco sistema de religião falsa é a obra prima do poder de Satanás, monumento de seus esforços para sentar-se sobre o trono e governar a terra segundo a sua vontade. Satanás se julga o príncipe deste mundo. Ele quer governar a terra e ele usa para isso a besta e usa para isso os seus reinos. Na verdade, o livro do Apocalipse diz que no final dez reis estarão dominando este planeta junto com a besta na nova ordem mundial dominada pelo dragão. o próprio Satanás, a antiga serpente que as religiões adoraram. O dia preferido, o dia do sol, o domingo. Já ouviram falar aí de domingo climático? Está aí na onda da COP27, não é? Na agenda 2030. Um dia falso de adoração bajulado pelos governantes, unindo, então, religião e Estado. O grande conflito, na página 50, ainda diz, para conseguir proveitos e honras humanas, a igreja foi levada a buscar o favor e apoio dos grandes homens da terra e, havendo assim rejeitado a Cristo, foi induzida a prestar obediência ao representante de Satanás, o bispo de Roma. Então, quem que era o representante de Satanás? Vocês percebem que, no passado, Satanás utilizava os poderosos da terra. Em Daniel, capítulo 10, você vê ali o príncipe do rei da Pérsia. Na verdade, Satanás por trás do rei da Pérsia. O príncipe do rei da Grécia. Satanás por trás do rei da Grécia. E aqui nós temos Satanás de novo por trás do bispo de Roma. manipulando, usando, usando as pessoas. Olha, mais uma coisa para identificar a besta de Apocalipse 13. Aparece aqui em Apocalipse 13, versos 5 e versos 6. Diz assim, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo a saber os que habitam no céu. Nossa, aqui diz que essa besta profere arrogâncias e blasfêmias. Essa é a terceira pista que Apocalipse 13 nos dá. Ela profere blasfêmias. Blasfêmias contra Deus. Na verdade, o que é blasfêmia? Nós vemos lá nos evangelhos a história de Jesus quando ele perdoa o pecado de um paralítico ele dizia assim, você está blasfemando? Onde já se viu? Ou quando ele diz eu sou? Também diz você está blasfemando? Na verdade, a blasfêmia na Bíblia é quando alguém finge ou afirma ser Deus e reivindica os privilégios e prerrogativas de Deus. Jesus podia fazer isso porque ele realmente era Deus. Mas nenhum ser humano pode fazer isso. O segundo é quando algum homem reivindica o poder de perdoar pecados. Jesus podia perdoar pecados porque ele era Deus. Ele tinha todo o poder de Deus incluído o de perdoar pecados. E essa besta, esse poder ela tem essas duas doutrinas que a gente pode considerar como blasfêmia de acordo com a Bíblia. Uma delas é sobre a alegação de poder perdoar pecados. As pessoas vão na igreja católica se ajoelham ali no confessionário e confessam seus pecados ao padre. E o padre diz eu te absolvo. Como é que ele pode absorver? Só Deus pode perdoar pecados. Isso é blasfêmia. Ou então quando a pessoa diz que ele está no lugar de Deus aqui na Terra. No caso perdoando pecados. Jesus é o nosso verdadeiro sacerdote. Só ele pode perdoar os nossos pecados. Nós não podemos comparecer perante Deus então precisamos de um mediador. E quem é o mediador? Jesus Cristo. Na verdade o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 2 verso 5 diz que existe apenas um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. e esse é Jesus Cristo que veio e morreu. E como é que essa igreja romana ela cumpre essa segunda definição bíblica de blasfêmia se colocando no lugar de Deus? Como é que isso acontece? A gente vê por exemplo ao longo dos séculos os papas adotando uma posição divina. Na verdade em sua encíclica 20 de junho de 1894 o Papa Leão XIII declarou nós temos na terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Uau! Se colocar no lugar de Deus é blasfêmia de acordo com a Bíblia. Existe uma biblioteca já mencionei ela em outros programas aqui que foi escrito por Lúcius Ferraris e ele criou a Pronta Biblioteca e a Enciclopédia Católica ela diz que essa Pronta Biblioteca é canônica jurídica moral teológica robicista e histórica uma confiável enciclopédia do conhecimento religioso. Veja o que diz aqui essa Pronta Biblioteca sobre o papado diz assim o Papa é de tão grande dignidade tão exaltado que não é um mero homem mas é como se fosse Deus e o Vicário de Deus não é um mero homem é como se fosse o próprio Deus isso é blasfêmia isso é blasfêmia diz mais a Pronta Biblioteca o Papa é chamado de Santíssimo porque presumivelmente ele o é por direito somente o Papa é merecidamente chamado pelo nome de Santíssimo porque somente ele é o Vicário de Cristo que é a origem e a fonte de toda santidade se colocando no lugar de Cristo e olha que coisa impressionante que diz mais essa Pronta Biblioteca o Papa é coroado com a coroa tríplice de rei do céu da terra e das regiões inferiores de modo que se fosse possível que os anjos errassem ou que pudessem pensar de maneira contrária a fé eles poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa ou seja rei do céu está no lugar de Deus rei da terra e rei do inferno rei das regiões inferiores e por isso que usa essa coroa com três níveis céu terra e inferno a coroa papal que aparece não só na coroa mas também nos símbolos papais o livro grande conflito na página 369 falando justamente sobre essa besta de apocalipse capítulo 13 desse poder político religioso que apareceria nos últimos dias diz assim no capítulo 13 1 a 10 descreve-se a besta semelhante ao leopardo a qual o dragão deu o seu poder o seu trono e grande poderio esse símbolo como a maioria dos protestantes tem crido representa o papado que se sucedeu no poder trono e poderio uma vez mantidos pelo antigo império romano declara-se quanto a besta semelhante ao leopardo foi lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu foi lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação essa profecia que é quase idêntica à descrição da ponta pequena de Daniel 7 refere-se inquestionavelmente ao papado é por isso que no próximo programa vamos estudar Daniel capítulo 7 e vamos ver ali as marcas também que Daniel coloca para identificarmos essa besta esse poder político-religioso que se manifestaria nos últimos dias e que seria usada pelo dragão pelo próprio Satanás para disseminar o vinho da sua prostituição as suas doutrinas entre as nações e as pessoas passariam a adorá-la a venerá-la a ver nele um santo um Deus porque ele se coloca no lugar de Deus o livro História da Redenção nas páginas 331 e 332 diz o acesso da igreja de Roma ao poder assinalou o início da escuridade média aumentando o seu poderio mais se adensavam as trevas de Cristo o verdadeiro fundamento transferiu-se a fé para o Papa de Roma em vez de confiar no Filho de Deus para o perdão dos pecados e para a salvação eterna o povo olhava para o Papa e para os sacerdotes e prelados a quem delegava autoridade ensinava-se-lhe ser o Papa seu mediador e que ninguém poderia aproximar-se de Deus se não por seu intermédio e mais ainda que ele ficava para eles em lugar de Deus e deveria portanto ser implicitamente obedecido esquivar-se de suas disposições era motivo suficiente para se infligir a mais severa punição ao corpo e a alma dos delinquentes assim a mente do povo desviava-se de Deus para homens falíveis que erram e são cruéis e mais ainda para o próprio príncipe das trevas que por meio deles exercia o seu poder o pecado se disfarçava sob o manto da santidade veja é plenamente possível identificar essa besta esse poder que aparece aqui no livro do apocalipse no capítulo 13 e nós temos que fugir da marca da besta e alcançarmos o selo de Deus agora quais são as duas características do povo de Deus nos últimos dias o livro do apocalipse que exalta Jesus identifica o povo de Deus nos últimos dias e revela as marcas identificadoras da besta para a gente estar preparado nesse grande conflito conflito que está chegando né ao olhar para essa organização religiosa a gente deve perguntar essa organização é fiel a Jesus e aos ensinamentos das escrituras sagradas o que está por trás de sua influência mundial porque ela está tentando unir igreja e estado porque a profecia diz que esse poder vai impedir as pessoas de comprar ou vender a não ser que tenha a marca da besta vai ter aí uma espécie de passaporte da besta né e o livro do apocalipse revela que sob os auspícios de Roma a nossa liberdade religiosa vai ser restrita é porque você não vai poder nem comprar a não ser que você adore quem a besta e a gente já sabe pela bíblia que vai ter um povo que não vai fazer isso são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e possuem a fé de Jesus então o que vai acontecer vai ser aprovado um boicote econômico o povo de Deus vai sofrer opressão prisão e morte vai ser um tempo de angústia qual nunca houve você deve ficar alerta ao que está acontecendo no mundo hoje as profecias vão se cumprindo as profecias do apocalipse prevêem e predizem que vai haver uma união político religiosa Jesus deixou vários sinais na bíblia sagrada que descrevem o momento da sua vinda são sinais identificadores também e quando a gente olha o mundo atual sinais no clima sinais de guerras rumores de guerras fomes pestes as pandemias ou a pandemia que ocorreu recentemente tudo isso são sinais para a gente ficar alerta e essa essa união político religiosa falando sobre isso no vídeo passado essa união daqueles três poderes o espiritismo o protestantismo apostatado e a igreja católica romana sendo usado pelo dragão e aparecendo também no livro do apocalipse e Jesus disse vocês devem vigiar o que é vigiar é estar alerta estar preparado para essa crise final da terra e o momento de se preparar é agora o momento de transformar o caráter é agora confiarmos em Jesus Cristo no seu espírito nos fortalecermos no poder de Jesus Efésios 6 verso 10 que é o momento de fortalecermos no Senhor e no seu forte poder pense pense na crise que Jesus enfrentou pense na crise que você vai enfrentar pense como Jesus foi se fortalecendo através da oração e da comunhão com Deus e você deve fazer o mesmo esse é o momento de nos prepararmos devemos ser ativos não é? o próprio Jesus diz em Atos capítulo 1 verso 8 vocês serão minhas testemunhas então esse é o momento de compartilharmos as boas novas às pessoas falarmos das três mensagens angélicas olha vocês devem temer a Deus e dar glória a Deus adorá-lo no dia certo sai dela povo meu retirai-vos de Babilônia não fiquem mais aí fale da sua mensagem mensagem para o tempo do fim compartilhe a mensagem para com outras pessoas para que você receba o selo de Deus e você seja marcado como propriedade exclusiva do Senhor vai ser maravilhoso ser protegido e ser mantido e ser transformado e glorificado por Deus porque você é propriedade dele mas vai ser muito triste receber a marca da besta vamos orar a Deus e pedir a Ele que por sua graça e por sua misericórdia possamos nos encontrarmos entre aqueles que estarão recebendo o selo do Deus vivo vamos orar querido Pai Celestial nós louvamos o teu nome Senhor porque o Senhor é bom sua misericórdia dura para sempre te pedimos Senhor que não nos deixe receber a marca da besta mas que possamos receber o selo do Deus vivo e para tanto Senhor transforme a nossa vida purifique a nossa vida nos dê a sabedoria que vem do alto através do Espírito Santo para te adorarmos em espírito e verdade no dia certo no sétimo dia o dia que o Senhor abençoou e santificou que possamos receber esse sinal identificador do povo de Deus do povo de Deus dos últimos dias que possamos ser aqueles que guardam os mandamentos de Deus e possuem a fé de Jesus de acordo com Apocalipse 14 verso 12 preserva o seu povo preserva o seu povo nesses dias finais que os teus anjos estejam ao nosso lado nesses dias maus nos preserve do poder da besta e do poder do dragão estejam ao nosso lado hoje e sempre eternamente abençoe as pessoas que têm assistido a este programa que através da influência do Espírito Santo eles possam ser transformados para estarem contigo um dia nos céus te pedimos em nome de Jesus amém foi um prazer estar com vocês estudando o livro do Apocalipse na verdade na próxima semana nós vamos estudar de novo esse mesmo assunto agora ampliando um pouco mais porque é tanta coisa para falar sobre Apocalipse capítulo 13 e a benção do Apocalipse então na próxima semana voltaremos a falar sobre o selo de Deus e a marca da besta parte 2 porque ainda existe muita coisa a falarmos mas desde já fique do lado de Deus tome a decisão de ser selado por Deus não aceite a marca da besta de forma nenhuma porque aqueles que ficam do lado de Deus receberão a recompensa divina aqueles que ficam do lado da besta receberão o vinho da ira do furor de Deus e serão eliminados com fogo e enxofre que Deus ajude a você fazer a decisão correta e permanecer firme ao seu lado é o meu desejo e minha oração até o nosso próximo encontro é o meu desejo é o meu desejo Legenda Adriana Zanotto